E vamos até o Instituto Médico Legal, com ela Samara Fagundes na tela. Boa tarde Samara, vem de lá. Boa tarde Bareta, boa tarde para você que acompanha o Tolerância Zero. Vamos às informações do Instituto Médico Legal, onde nas últimas 24 horas foram registrados 6 corpos, 3 vítimas de arma de fogo. Dois deles tem um destaque, não estão identificados no IML, mas foram mortes aí, resultados de confronto com a polícia. Uma ação do batalhão de rádio-patrulha. Um foi no município de Maruim e o outro no município de Laranjeiras. Eles revidaram e acabaram aí trocando tiros com a polícia e morreram. Eles morreram já no hospital de urgência de Sergipe II, o batalhão de rádio-patrulha. Os outros corpos foram registrados aí, um por morte de queda de bicicleta e os outros dois, morte ainda a esclarecer. Essas são as informações do Instituto Médico Legal das últimas 24 horas. É com você, Bareta. Daí a violência não para tanto na capital quanto no interior. O cara ia confrontar contra a polícia e morrer, pô, não tem nem dúvida. Você vai trocar tiro com a polícia, vai trocar, vai morrer, rapaz. Não tenha dúvida, o melhor que você faz, se entregue. Depois vai resolver o problema que você tem com a justiça. Agora, confrontar com a polícia vai cair no aço, cai na bala na hora e vem no sucupira do ML. Certo? A história é essa, né? É isso? Vamos trabalhar!